Gui é uma função exponencial com um valor inicial de menos 2. Um valor inicial de menos 2 e uma razão de 1 sobre 7. Razão de 1 sobre 7. Escreve a fórmula para gui de t. Bom, o facto de ser uma função exponencial, sabemos que a sua fórmula irá ser da forma gui de t, é igual ao nosso valor inicial, que poderíamos chamar a, vezes a nossa razão, que poderíamos chamar r, elevado a t. Irá ter aquela forma. E dizem-nos qual é o valor inicial em menos 2. Então, isto aqui é menos 2. E sabemos que a razão é 1 sobre 7. Isto é 1 sobre 7. Deixem-me escrever isto novamente um pouco mais claro. Gui de t será igual ao nosso valor inicial, menos 2, vezes a nossa razão, 1 sobre 7, elevado a t. Espero que isto faça sentido. O valor inicial é este número. Bom, se t for igual a 0, então, 1 sobre t elevado a 0 é igual a 1. E então, guia de 0. Podem ver que o valor de guia, quando t for igual a 0, será igual a menos 2. Então, aquilo seria o nosso valor inicial. E se pensarem nisso, todas as vezes que aumentarem o t em 1, irão multiplicar novamente por 1 sétimo. A razão entre termos consecutivos será 1 sobre 7. E é por isso que chamamos aquilo razão. Espero que tenham achado isto interessante.